E aí tá o tio, sepultado? Aqui é o papai. É. Aqui tá, olha... Aqui tá... Tem muita gente. Aqui tá o tio Barbosa. Tá. O meu pai aqui é dentro da igreja. É dentro da igreja? É. Tá a irmã dele. É o piso, tava feito o piso. Aí quebraram o piso, aí depois foi botar a cerâmica. Aí botar a cerâmica agora e não põe entrar dentro. Ah, certo. Aqui é a irmã da igreja. E descansa em paz. Aqui tá o... Essa daqui de quem é? Essa daqui é do Antônio Nazário, marido da isla do Chiquilhermino. Esse aqui? É, dessa aí que ela fez aqui. Ah, essa aqui? Essa que ela fez. É de Antônio Nazário? É. Aquela lá do tio Miguel, né? É. Aquela do Miguel. Tem a falta de limpar aqui, né? O mato começa a chuva. É, rapidinho. A do meu pai não foi feita nada. Certo, certo. Mas eu lembro muito bem que ela tá nessa posição aqui, ó. É. A do meu pai é mais ou menos aqui. Eu não sei se já colocaram outra por cima. Não, não. Não. Essa aqui de quem é? Aqui não. Foi plantada aqui depois. Foi plantada essa peça de coisa aí. Mas não foi plantada cavada não, mas... Então, então o tio Santos tá nessa, né? O tio Santos tá mais ou menos aqui, ó. É. É, mais ou menos aqui. Ainda maligno que é mais ou menos aqui. É. Então tá descansando em paz, graças a Deus, o tio Santos aqui. Ainda falta mesmo. Nossa. Aqui tem bastante gente. Aqui tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Ainda falta não vai limpar aqui. Manuel Pedro, ó. O pai dos Abdias. É. Aqui com certeza é a Mangueira, né? Tem a Mangueira. Tem o João Pedro, que é irmão do Abdias. O Tijão Pedro eu não sei. Tem a Marinete também. Tá tudo aqui, enterrado. Tudo aqui. Ah, tinha Marinete e o Tijão Pedro? É, tudo aqui. Com licença. Essas caucas de mim é de estar aqui. Então a do Tijão Pedro eu não sei dessa, não. Se quiser não. Aqui você tem muita coisa. 2410, 1924. Você sabe onde está? Manoel Pedro. É, a do Sobreendido. Ô, Pai, você sabe a do Paluins? Luins Belato. É. 25 do 6. Porque o Mano está para ali, né? Ela está por aqui, pai. A do Paluins. Ela queria te ver comigo. O Manoel Pedro, ele é irmão ou pai do Domingos? O Manoel Pedro... O Manoel Pedro é... O Manoel Pedro é... O Manoel Pedro é... O Manoel Pedro é pai do Domingo Pedro. Domingo Pedro, que é primo do Tio Santos. É. Isso. Pai do seu pai? Não. Irmão do Negro. Não. O Manoel Pedro é pai do Cumpadre Abidia ali. O Domingo Pedro é... É irmão do Abidia. É irmão do Abidia. É irmão do Abidia. E o... É, pai de pai. E o Atenor Pedro ali? É, Atenor Pedro também é irmão do Abidia. Só por parte de pai também. Por parte de pai. É que o Cumpadre Abidia é filho do Manoel Pedro, mas com outra mulher da Joaninha. Aí só teve ele só. Só teve ele. Só teve ele só. Isso. É pra ter vindo. É pra ter vindo. O... O primo... Tinha uma foto desse tamanho assim na... Tinha... Atenor. É. Na sala de casa. Lá era muito amigo do meu pai. Tinha a pastora. Você conheceu a pastora? Pastora? É. A pastora. Fui lá. Fui lá. Aonde que era a casa? Lá em vivo. É mais pra cima. Lá no outro lado. Vai pra frente. Ele é irmão do Nego Pedro também. É irmão do Abidia. Agora só por parte de pai. É só por parte de pai. É só por parte de pai. Então aqui nessa esquerda aqui onde tá a placa ali que faleceu em 2003. Quando é o Pedro. Aqui é a direita. É. Deve ser a mãe dele. Mãe dele. Tem nome. Tem nome. Tem nome. A mãe dele como que era? Joana. 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 É. A tia Pedra não tem aqui não. Não é aqui não. Tem não. Ah tá sério. Ali tem uma cova. Também essa aí. Essa aí. Tá só com uma chapa. Essa daqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa que tá aqui. Com essa lavinha. É. Essa aí é do... 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 Da fazenda lá. Quem é esse aqui? É da fazenda lá. Do Taboeira. Que é? Que dessa lavinha. É do... 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 Quem é esse menino? Esse aqui. Não é do Miguel Silivano não? São Miguel? É do... Tem um do Taboeira que é pra aqui. Essa do... Do Miguel Silivano. É. É do... É do... É do... É do... É do pai da... 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 Do Mannebela. É, mas acho que ele não sabe quem é não. Sabe não. Não. Sabe não... Se não tem... Esse nome... Esse nome... Tem... É do... Do João Vieira, você conheceu o João Vieira? Sim. É o filho do filho dele. Me fala o seu, mas a gente está enterrando para lá. O filho do neném foi? E esse daqui é do Pinazano. Ah, do Pinazano. Aí a Ilza chegou e foi... Não parece que morreu aqui na Cadeiba, essa semana. De morte. Vem! Beleza? Passa! Então... Então esse cemitério aqui tem muitos anos já que... Tem muitos anos. Eu tenho que entrar para tirar foto dentro da igreja. Eu vou pegar a chave lá. Para eu ver como é que está. É, que tem um túmulo ainda aí dentro para ver. É, pegue então. Não tem não porque... Quem foi frutar cerâmica aí... É, aí ficou... Cobriu, né? Meu pai... Ah, certo. Eu quero que eu pegue a chave lá. Pegue, pegue. Pegue lá. Obrigado. É porque... Tu não sabe não, né? Rapaz, eu me esqueci de ir dentro. Tudo bom? Olá. Prazer. Eu sou o primo do Alessio. Amigo da gente. Nós sou... Nunca vim aqui. Que tal tio... Primo... Acho que é Dom Bulica sabe. Oi, Dom Bulica. Outra hora nós se informa. É. Ele foi pegar a chave lá. É, nada não, nada não. Depois não. Deixa quieto. É. Aí, foi buscar a chave? É, foi buscar a chave. Achando que é bom a gente dar uma olhada aí. Porque quando tá bem cuidado, tá? Muito bem. É. Pois é. Olha que bonito. Um cemitério em particular. É. É lá na família da minha mãe. Lá na Lagoa do Félix tem. Mas lá é. Lá é bem grande. Mas daqui na casa lá assim... Tem... Tem mais de mil pessoas lá. É um em cima do outro assim. Já teve... Já foi sepultado muita gente. Porque tem vários lugares aqui que eu mostro. Aqui mesmo. Nessa frente aqui é cheio. Ah, então. Aqui tem... Aí depois acaba de novo. É, acaba de novo. O final do Brás da Binheta. Ele não sabe quem é. Mas é um amigo da gente de infância. Ele tá bem aqui, ó. É. Eu lembro que eu era... Eu morei aqui muitos anos, ó. Ele tá bem aqui nessa posição. A cova dele. Mas tá rente. É. A gente não sabe nem se existe cova aqui debaixo. Aqui tem gentinho. É. Aqui tem o final do Brás da Binheta. Pode perguntar pro... Pro Zeu ali que ele é aqui, ó. É. Tempo. Acabava... Teve que assim não fazia sair. Aí... Aqui nem aqui. Aí já... Um tempo já cava outro. Já cava outro sim. É, que a terra ela... É. Ela consome com os ossos depois de algum tempo. Aqui... Aqui era cheio de gente aqui, ó. Cheio de gente enterrada, ó. Aí pra... Pra pessoas que não conhecem... É. E pensa que não... Acho que o Zeu sabe, o Zeu. A dúvida. Sabe não. Já perguntei. O Zeu também. O Zeu, vocês estavam no final do Brás da Binheta enterrado? Rapaz, a cor dele agora eu... Pra achar eu não sei se... Aqui, ó. Aqui, ó. É, esse é por aqui. Era bem no começo. É o que eu falei pra ele. Tem muita gente... Tem muita gente enterrada aqui. É. E você vê esse chão desse jeito, eu pensei que nunca foi aqui. É. Nunca foi enterrado aqui. É. Então, mas o final do Brás da Binheta é bem aqui, ó. É. É nesse meio aqui. Vem aqui, entra aqui pra... Sentar uma olhadinha aqui. É bonita aqui. Ó, quando eu vim aqui tinha... Cortaram os pés de aves, foi? Foi cortar tudinho. Por que homem? Foi, tava muito alto, tava batendo em cima, tava batendo os filhos da rede de energia aí. Aí que designa. É porque na época que eu vim aqui que eu até tirei umas fotos, tava bem grande. É, e o vento aí corta tudo. Olha a igreja. Tem até missa aqui, terço, né? Tem missa de... O padre vem direto aqui. Pode entrar. Tem banco pra sentar, e pra sentar pra sentar a missa. Ah, tiraram o quartinho? Foi o quartinho que foi tirado, aquele que tinha aqui. Tinha. Aqui nesse quartinho... Então é o seguinte, a parede não saiu do lugar. Não. Então é um quartinho aqui, primo. Tinha tipo um quartinho aqui, ó. É o confissório. Isso. Não, tinha um quartinho aqui assim, ó. Entendeu? É, quando foi botar a cerâmica aí foi tirado. Tinha um quartinho aqui assim, que aqui nesse quartinho tem gente... Isso é botada, né? Ah! Aqui debaixo. Aqui tá a mulher do... Tá afinada a Edith. É. Tá afinada a Edith, irmã do seu pai. É, irmã do meu pai, né? A sogra da verada. A sogra da verada. Daquela verada que eu mostrei do seu lá embaixo. Sei, sei. E tem mais outras pessoas da família deles aqui que eu não me recordo quem era. Porque na época que foi cavada essa cova aqui, foi encontrado o resto de mortais de outra pessoa. É. O meu pai também tá... Tá vendo? Meu pai também é aqui também. Aqui tinha tipo uma sacristia. De tijouro aqui, ó. É. Aqui tipo assim. Então o pai dele tá aqui debaixo. Tá. Aqui também. Só que quando foi encerrado não tinha, não tinha cerâmica, né? Só... Foi quebrado o fio. Entendi. O pai dele tá acertado bem aqui assim. Porque aqui debaixo era onde se chamava Santristia, né? Aham. Então aqui, aqui mesmo que eu me recordo tem três covas. Muito bem. Conservado aí. E com essa... A foto vai dar... Deu uma fatada ali na esquerda. Deu um vento, eu vou vento, mas depois eu vou botar a escada pra entrar ali. É. Pra não entrar água, né? Pra não entrar água, né? Só que a chuva... Faz que vem e não vem? É. Pode vir, né? Quando vir estraga. É. Então... É isso aí, gente. Vamos. Vamos então, Alessio. Muito obrigado aí. Claro. Olha que maravilha. É uma... Digamos que é tipo uma... Uma obra prima, né? Uma coisa que é histórica... Já se passa a ser histórica pra mim, né? Porque... É. Tem o seu pai... Tem pessoas que eu nem conheço. O seu pai e o seu primo. E eu também. E tem a possibilidade da mãe dele, né? Que... E vários amigos, né? Os amigos da região. É. Eu tenho... Conhecidos. Muitos, muitos. É. Isso aí é importante. Primo, aqui tem muita gente. Inesquecível. Aqui tem muita gente sepultada. Aqui é o que eu te falei. Você não vê o... Não tem mais o lugar. É. Não existe mais esse. Não dá pra você ver a... Acol. Entendeu? É verdade. Maravilha aqui. O cemitério aqui da Cajaíba. É. Aí... Aqui o outro... Tem outro cemitério. Porque aqui no sítio... Tem... Tem esse costume, né? Aqui no ferreiro tem um ali. Tem um cemitério que chama Igreja da Ana. Aham. Esse é um cemitério que tá um pouco abandonado. Aham. Porque os donos... Tinham muito dinheiro, mas nunca se ligaram pra... Nunca se interessaram. Conservação. Porque com certeza a família dele não ia pra lá. Era só os funcionários. Hoje com certeza a gente tá aqui pro Cercado de Gado. É. Eu também nunca mais um deles lá. Não sei ver como é de carro. Mas é um pouco... É... O acesso pra chegar não é bom. É. Mas a minha infância foi toda aqui, ó. Correndo aqui, ó. Oi, foi, foi. Nessa região aqui. Correndo por aqui. É. E pra ir pra escola? Ali o grupo. Ali era um grupo. Ali era um grupo. Virou uma casa. Aquele branco ali? Isso. Ali era um grupo onde eu estudei até a quarta série. Eu também estudei muito ali. Aham. Aí depois, né? Virou tipo uma casinha e agora todo mundo se estuda na cidade. Aí vem o ônibus, né? É. Mudaram pra simpar cidade. Só pra uma vermelha. Tem um lameiro lá. Pô, vai o lameiro. Aham. Mudaram lá pra simpar. Um chito agora não estuda mais ninguém. É. Lá tem mais. Só aqui pra mão. É. Tem mais estrutura, né? É.